Ei, são cinco pênaltis, eu vou fazer os cinco, só pra você saber, tá? Eu acho que você pode tentar. Será que eu vou cavar? Olha o que o jogador faz pra ganhar no próprio canal. O cara é um monstro, cara, por favor. Nath, bom ter você aqui no canal, muito legal. Obrigada pelo convite. Imagina, sempre um prazer. Jojoca, minha parceira, minha amiga, que bom ter você. Vocês duas estão representando as mulheres. E eu acho legal que você deixou escolher alguém que tem zero técnica, pras pessoas verem que mulheres podem só gostar, não precisa jogar. Então tá o oposto aqui, tá o oposto. Foi bem no futebol, arrasou no futebol. É verdade, você foi muito bem no futebol. Ah, ganhou, foi muito bem não, né, lindão? Eu ganhei de você, cara. Pra quem não sabe, gente, esse vídeo tá sendo gravado em Orlando, na Florida Cup, que é nossa parceira, tá proporcionando tudo isso pra nós. Jojoca, campeã do futebol, eu e a Nath, futebol, fi. Eu e a Nath, a gente não ficou tão bem posicionado, eu não quero falar a localização que a gente ficou. Melhor. Ficou em última, né? Mas tudo bem, agora a gente tá aqui em opostos, tomo conta. Nath, que bom ter você aqui representando as mulheres, e eu falo pra todo mundo e não canso, eu nunca vi, e eu tô falando, não é pra rasgar, eu falo nos bastidores, eu falo pra todo mundo, uma mulher dominar todas as áreas do futebol igual você domina. Tem a mulher que é muito boa no futebol, tem a mulher que é muito boa no futebol, e você consegue dominar tudo. Eu acho impressionante a qualidade que você tem, o quanto que você representa as mulheres, parabéns. Obrigada, você pode se emocionar, assim, segunda vez que a gente tá junto, e eu não canso de dizer a admiração que eu tenho pelo seu trabalho, por você, e a gente tá cada vez mais próximo, e eu só tenho gratidão por esses momentos que a gente consegue gravar, aprender cada vez mais, eu peço umas dicas sempre pra ele. E é uma honra, realmente é uma honra estar aprendendo ao seu lado, de tantas pessoas que têm me recebido tão bem nesse meio do futebol, que pra nós mulheres é uma dificuldade, mas graças a Deus todos têm sido muito solícitos, e a gente tá muito feliz de poder ajudar. E a Jojo, que é minha parceira fora dos campos, a gente é parceira de dar uma voltinha com a minha esposa, com o Fred, com os amigos, ela me obriga a tomar um bebo, um shotzinho de guarda. Parceira dos drinks. Ela toma um shotzinho de drink, eu tomo de água com gás pra enganar ela, mas que bacana ter vocês aqui, como você falou, Falcão, não sei, eu sou ruim de bola, Nath, é boa demais, mas é importante até as mulheres aqui representadas por vocês, e eu fico muito feliz de ter vocês dois aqui. Nossa, muito obrigada. Vocês duas aqui. E o que eu acho legal da Nath, é que quando eu era pequena, eu sempre gostei, mas eu nunca tinha o costume de ligar a TV e assistir mulheres jogando. Então assim, você tá no Instagram, aí você vê lá o Falcão fazendo um puta gol, aí passa a próxima foto, tem a Nath também fazendo. Tipo, se você é uma menina, você fala, cara, o Falcão é maravilhoso, mas a Nath também me mostra que eu posso fazer, sabe? Que todas sintam-se assim, e obrigada por... Imagina, queria ter aqui 50, mas vocês estão representando todas. Mas agora vamos pra... O desafio. Jojoca, você já me falou das suas qualidades técnicas, que você vai humilhar a gente, dá uma figurada. Você vem devagarzinho, mas você vê que nem no futigol, você ganhou de todo... Tava a Kaká, tava o Fred, o Rivaldo, ela ganhou de todo mundo. Gente, eu vou explicar. Quando junta muita gente fodona, eles querem muito ganhar, e eu vou pegando as brejas, e não tô nem aí chutando de bico com esse tênis. E as coisas vão acontecendo. Aí as coisas vão acontecendo, aí no campo só dava pra ouvir eu gritando feliz, e eles lá, meu Deus do céu, eu não acredito que eu tô errando, e a Jojoca tá fazendo. Outra coisa é ser campeã. Cara, não foi... Então dá uma segurada que eu e ela tão preocupados. Não, gente, se eu ganhar aqui, acabou, encerrem os canais, parem o futebol. Só pra vocês entenderem esse desafio, o grau de dificuldade, nós temos a campeã do futigolfe, e os últimos colocados do futigolfe. Então, maneira com nós aí, tá? Manera, que você joga, por favor. Aproveitando, já que o Igor é dono do canal, vem cá, Igor, você vai participar deste desafio também, porque elas viram aqui, a gente batendo pênalti, vou ter você aqui de novo. E elas também querem bater pênalti em você. E eu também quero bater mais um. Então nós vamos fazer duas séries de pênaltis, a Jojoca falou que tem grande chance, que quando bate errado, você toma o gol. E ela falou que só chuta errado, mentira. Isso é muito provável que pode acontecer. E depois, duas sequências de pênaltis, você pode ir embora, tchau. E, bom, gente, eu vou ter torcida organizada, e um pé amigo de chute. Minha torcida organizada tá em peso aqui, você chama Paulinho, duas impedidas. Paulinho! Paulinho! Não esquece que você tá... É, é do meu canal também. Caraca, Paulinho, o canal do Falcão, então, agora. Paulinho, mas você é do meu canal, você torce pra mim também, tá? Não. O problema é da Nath. Não, Falcão, porra, meu. Vai, Nath, um a zero pra mim. O problema é de vocês duas, não quero saber de nada. E não esquece que nós somos os últimos lugares, nós estamos enfrentando o favorito. Vai! Só queria dizer que... Muito ousadia pra bater meu primeiro pênalti, mas tá bom, são três. Mas é consciência de quem sabe o que tá fazendo. Os caras sabem o que estão fazendo, aí eles têm chance de errar. Eu não sei o que eu tô fazendo, hein? Não, aí a probabilidade de acertar é maior ainda, às vezes. Se eu acertar, vai ser louco! Olha o tamanho do gol, Jojo, como que você vai errar? Que isso? Caraca! Eu sou a pessoa mais... Não é possível. Não é possível. Não é possível, gente. Não é possível. Eu desisto. Na moral, podia ser quem fosse. E ele quase chegou ainda. Igor. Quase cheguei? Jojo, para, Jojo. Eu vou embora, gente. Acabou. Você pode ir embora mesmo. Você vai embora. Você pode fazer o que você quiser. Pelo amor de Jesus Cristo. Mas posso falar? Sabe qual é a verdade? Eu pensei, vou chutar de bico forte embaixo. Eu chutei no ângulo. E eu chutei consciente no ângulo, joguei um pouco para fora. Tá tranquilo. Que golaço, Jojo K. Vou tentar fazer igual. Pode ir! Poxa, Jojo K. Porra. Dois a um a zero. Igor, deixa eu fazer aí, porque eu tô me sentindo envergonhada. Falei? Ô, Nath, você tá passando aquilo que eu passei e alguns desafios atrás. Jojo, eu quero o mesmo gol no ângulo, Jojo. Tá, mas se eu vou pensando no ângulo, é outra coisa. Não, não pense em nada. Não, pense em nada, vai. Mas foi uma bela de uma porrada. Não dá para ter tanta sorte, tanto também, né? Gente, vou ficar 100% com Igor. Pode ter cavada? Pode. Tirou até a GoPro do lugar ali. Olha o que o jogador faz para ganhar no próprio canal. É, ele quebra o próprio material. Nunca vi. Isso! Vamos, que eu tô aquecendo, hein? Capricha, Jojo. Jojo, aquele gol no ângulo de novo. Quero ver se fazer bonito. Ah, é muita pressão. Ah, gente. Pessoal, eu me consagrei no primeiro. Expectativas lá embaixo de novo. Tudo normal. Você deixou sua casa de apostas aqui em cima. Você tá quebrando um monte de gente. Não, mas foram vocês que me exaltaram. São cinco pênaltis e eu vou fazer os cinco, só pra você saber, tá? Eu acho que você pode tentar. Esse pênalti vai ficar chato pra você. Sem brincadeira. Vocês conhecem o Igor? Vocês já viram os vídeos dele? Já viram ele pegando? Não é porque ele tá no YouTube que é engraçadinho. O cara é um monstro, cara. Por favor, contratem esse cara. Ajudem. É perdido um cara desse não ser goleiro profissional. Por favor. E eu, Falcão? E eu? A Jojoca deixa assim. Cara, que isso? Se tivesse o desafio do travessal, tava lá. Eu olho muito no jogador, a consciência... Vou bater ali. E você tem isso muito. Eu fiz um desafio um tempo atrás com ele. Ele foi muito bem e pegou. Mas eu gosto dessa consciência. Por exemplo, a Jojoca. Quis bater no ângulo, bateu. Aí depois que ela perdeu essa consciência, Caiu, volta aquela consciência. Tia, Jaca, volta pra consciência pra bater lá no ângulo de novo. Não esquece que tá um a um. Você é Nath, viu? Eu já ganhei de vocês. Mas tá consciente agora, Falcão. Você viu? Consciente. Você quis bater na mão do Igor e bateu. Eu quero saber o que a pessoa que tá assistindo o vídeo que viu aquele primeiro gol tá achando de mim agora. A disputa tá entre as duas. Eu vou fazer o quinto gol, que aí é uma coisa pessoal minha com aquele cidadão ali. Puta, eu tinha um pé amigo, hein? Você tem um pé amigo. Não, mas tá um a um. Não pode mais. Perdi o pé amigo. Eu vou fazer e vou empurrar a disputa pra vocês duas. Será que eu vou cavar? Se o Igor pegar, a gente continua ali na disputa, tá bom? Fechado. Só pra te avisar. Bate no canto que você tem uma chance. Meninas, boa sorte pra vocês. Um a um. Vamos, Jojo! Ah, é verdade, Paula. Puta torcida organizada que eu arranjo. Primeira vez que ele apareceu. Vamos, Jojo! Olha só o que ele falou. Se você fizer, você ganha entre vocês duas. Quero seriedade da sua parte agora, hein? Se eu ganhar, a gente prova que técnica não vale de nada num momento como esse. Paulinho, você é torcedor e treinador. Dá uma dica pra ela. Mas escolha um canto. Canto. E mete o dedo. Um a um. Segue, Nath. Na minha cabeça, eu fui de diagonal pra ficar. Pode começar a parar de cantar agora. Tá tranquilo. Tá vendo? Ele tava indo muito pra lá, entendeu? Tinha que ir pro lado contrário um pouco. Na verdade, Nath, sabe o que eu quero? Eu quero que ela fique em último. Que ela deixe a gente em último lá. Então, Jojo, a Cá, que você erre. Na hora que você erre. Porque você humilhou a gente no futebol. Já humilhou a gente demais. Nós não ficamos em segundo, nós ficamos em último. O Falcão não conseguiu ir na entrega de medalhas. A gente ficou gravando vídeo e que em breve vocês vão ver os vídeos. Ai, vem aí, eu tô mal. Ah, pô. Nath, representa a gente. A Jojo, a Cá tem que ser a última. Jojo, Cá, agora você faz gol. Eu não paro agora. A corrida ainda não chegou. A Corrida do Universal ainda falta. Calma. É porque eu volto. É porque eu volto. Eu também sou ousada. Quero ir lá na Coruja também. Não existe. A Jojo pode ganhar agora. Igor, agora, por favor, né? Nossa. Eu vou levá-la para o meu time, sério. Ela tá jogando muito bem. Eu gosto que as pessoas me veem jogando e começam a pensar. De repente, dá para ela ir. Agora, agora, agora. Ai, de novo nos pés de Jojo, Se você ganhar, você é a segunda e a campeã das mulheres. Se você errar, na outra a Nath vai fazer e você vai ficar por último. Quero que ela fique em último. Quero que ela me louca que você é. Porque você humilhou a gente no futebolso. A gente prova que técnica não vale de nada num momento como esse. Se eu acertar, vai ser louco. Bom, pessoal, se inscrevam no canal do Falcão. Beijo, segundo lugar. Faz conta que o gol é um buraco de futebolso. Ah, futebolso eu fui bem, hein, galera. meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O Igor, que é o melhor goleiro da história, ele não viu a bola, ele ficou parado. Foi no ângulo do ângulo do ângulo. Mas você viu o que eu falei pra ela? O gol é um buraco de futebolso. Esse futebol ajudou. Os três gols seu foram na gaveta. Vamos fazer uma reflexão. Será que eu fui um talento perdido do futebol? É que quando você era menina não falaram que o gol podia ser um buraco de golso. Sério, eu vou contratar a Jojo pra fazer vídeo comigo pra jogar comigo, porque realmente... Mais um vídeo fantástico. As mulheres super bem representadas. O resultado não importa. O importante é ter essas meninas aqui no meu canal. Eu adoro as duas. As duas são fenômenos de pessoa, ser humano, de profissionais. Que bom ter vocês aqui, meninas. Deixem um recado aí que é a primeira de muitas vezes aqui no meu canal. Gente, no Instagram, Jojoca, no YouTube. Vamos junto. Aliás, Falcão, você tem que participar de um vídeo no Vamos Junto. E quando quiser beber breja, Falcão, Lili, me chamem. E malha com a Nath. A Nath vai chegar lá. Nath, obrigado a ter você. Todos os seus recados que você quiser. Obrigada, gente. Instagram, arroba Natalia Gittler. YouTube também, Natalia Gittler. Obrigada pelo convite, pela minha primeira vez que eu estou aqui. Espero vir muitas outras, poder agregar, poder chamar as meninas para jogar. Obrigada, Jojoca. Arrasou. Isso aqui realmente que motive as meninas, independente de quem ganhou, é a brincadeira, está jogando. Obrigada, Igor. Estaremos aí. É, Igor? Por que você está ali escondido, cara? É que eu queria ver como é a produção uma parte de trás. Deixa na garra, tá aí, pedido. Só agradecer mesmo. Espero ter outros desafios para poder dar minha revanche aí também, né? Ter a minha revanche, mas gratidão de estar aqui e espero voltar. Tamo junto. E Lili, vai mais com a Nath malhar e menos com a Jojoca tomar a breja. Encontra a Nath dez vezes, cada dez da Nath, uma da Jojoca. Ah, valeu, querido. Nossa, o cara está... É, você vai malhar junto. Veja bem, às vezes. Às vezes eu vou. E, ó, se o Igor for contratado depois desse vídeo, ele vai pagar um jantar para todos nós que estamos... Falta eu não ser empresário. Tem quantos por cento você quer? 25. Está fechado. Por mim, está bom. Só preciso deixar cinco para a dona Andréia, porque ela é minha mãe. Sem brincadeira. Como é que um cara desse não é goleiro profissional? Vocês estão de brincadeira, velho. Bom ter você aqui representando o nosso goleiro Flamarion, que não esteve na Florida Cup, mas ano que vem estará com nós. Um abraço a todos, mais um vídeo. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. Vocês nos representam demais. Beijo a todas. Fui!